Se eu tenho a certeza, é que o Fernandinho dormiu muito bem essa noite. Voltar pra casa depois de 17 anos e ter uma reestreia como foi o jogo contra o Atlético-Anenense, acho que antes da partida nem ele imaginava tudo dando tão certo. Ainda acabou dando uma assistência. Mas eu quero começar esse vídeo falando do bem que o Fernandinho fez pra cada torcedor do Atlético. O Atlético hoje tem um pouco mais de um milhão e meio de torcedores. Se aproximando cada vez dos 2 milhões, segundo algumas pesquisas, varia bastante. E eu acho assim, dentro desse grupo de pessoas que cada vez tende a ser maior, o Fernandinho fez um bem interior. Porque a vinda do Fernandinho, óbvio que vai ter um impacto gigante pro time, daqui a pouco vai ter um vídeo explicando cada detalhezinho tático, técnico da estreia dele. E nesse vídeo mesmo a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que vale muito na autoestima do torcedor do Atlético. Na autoestima do torcedor do Atlético que precisa cada dia se autoafirmar em meio a um sistema que nega os feitos do clube. E quando eu falo sistema, eu tô falando da Confederação Brasileira de Futebol. Quando eu falo sistema, eu falo da imprensa. Quando eu falo sistema, eu falo de cada um que menospreza como o Atlético trata bem o futebol brasileiro. O Atlético, ele conquista o que conquista porque teve organização, porque parou, pensou e refletiu. Como eu posso ser diferente dos outros? Entender o que é sendo organizado. Entender o que é não tendo gastos a mais do que ele pode ou quer, sabe? Porque vários clubes contrataram grandes jogadores nesse período que o Atlético se organiza, que o Atlético se mobiliza pra ser mais forte. Jogadores caros. Jogadores de 500, 600, 700, 1 milhão de reais. O Atlético, depois de se estabilizar, o Atlético, depois de, cara, se organizar, conseguir uma sequência de títulos positiva, e as premiações e as vendas de jogadores possibilitar que o jogador do nível do Fernandinho chegasse, aí sim que ele chegou. E ele chegou no momento certo. O Fernandinho, acho que era o cara ideal pra esse banho de autoestima que o torcedor do Atlético levou. Porque o Fernandinho é o cara que foi pro futebol europeu, fez por onde, cresceu, jogou a Copa do Mundo, foi campeão, virou uma peça fundamental pro maior treinador do futebol. e voltou pro Atlético muito maior. E o Atlético se organizou, teve algumas temporadas ali de dificuldade, mas se estabeleceu, ganhou a Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana, começou a frequentar Libertadores, começou a ser um time protagonista. O reencontro aconteceu na hora certa, quando o Fernandinho e o Atlético estavam muito maiores do que em 2005, quando eles se despediram. E assim, o que mais tem na internet é relatos. Cara, que legal ter vivido essa noite. Cara, que legal ter presenciado com meu filho essa noite da reestreia do Fernandinho. Porque ele fez bem pra essa torcida que precisa bancar o clube diariamente. Não é fácil ser Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense quer que não seja fácil. E eu não falo do preço dos ingressos, eu não falo da dificuldade de enxarenar da Baixada. Eu falo que o Atlético Paranaense ele se coloca numa posição que ninguém quer que o Atlético Paranaense esteja lá. Você acha que o torcedor do Santos quer que o Atlético Paranaense esteja lá? O torcedor do Botafogo, o torcedor do Vasco, o torcedor do Cruzeiro? A gente tá invadindo uma colocação, a gente tá invadindo um lugar que não era nosso, a gente não é bem-vindo e ninguém nos convidou. E tão doido que a gente saia dali. Mas o torcedor do Atlético tem essa torcida, que como eu falei, banca e compra o barulho do time. Tem o clube e tem os jogadores. Não tem mais ninguém. O discurso de contra tudo e contra todos eu nem gosto muito. Mas eu acho que se tem um clube que personifica o contra tudo e contra todos, é o clube atlético paranaense. Por isso que ter um cara do nosso lado como o Fernandinho vai nos facilitar muito nas batalhas das trincheiras. Porque a gente quer chegar cada vez mais longe. Não sei se vai ser possível essa temporada, na próxima, mas eu acho que é inevitável que em algum momento a gente vai chegar lá. E repito, com o Fernandinho fica tudo mais fácil. Sabe? Então, assim, era um desabafo que eu precisava fazer porque eu vejo muita gente diariamente falando merda do Atlético. Colegas de imprensa, torcedores de outras equipes. E assim, viver o Atlético, que foi uma escolha que eu tive, foi uma escolha. É um prazer muito grande. E defender essas cores é um prazer maior ainda. Vou mandar um abraço para os patrocinadores, KTO, Evolução, Pesos e United Gym, que agora a gente vai começar a falar sobre o jogo. E foi talvez o melhor jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro em relação a domínio. A gente vinha conversando como contra esses times que estão na parte de baixo da tabela, contra esses times inferiores, o Atlético deveria começar a se impor. Deveria começar a deixar claro quem é o melhor time. Em outros momentos, talvez a gente não conseguiu. Mas contra o Atlético a gente conseguiu e conseguiu desde os primeiros minutos. Vocês não sabem a alegria que é comentar um jogo que eu não falo que o adversário abriu o placar cedo, mas aos 10 minutos o placar estava aberto e era pelo Clube Atlético Paranaense. Teranje, Kelvin, Coelho, mostrando que as críticas ao meio campo do Atlético não funcionam ou que o Teranje não participa do jogo são críticas que não fazem sentido. É um Atlético que constrói muito pelos lados e hoje foi um jogo de construir muito pelos lados desde o primeiro gol um protagonismo muito forte de laterais e pontas e de Davi Teranje. Coelho faz um bonito gol estava merecendo a sequência do Coelho era muito boa é o cara do drible é o cara do confronto direto é o cara que cria espaços é um cara muito importante que nem na temporada passada a gente tinha um cara dessa característica e a gente sabe que fez muita falta. só que agora a gente tem e é muito bom ver o Coelho cada vez melhorando mais sua forma ah, prende algumas bolas? Prende em alguns momentos até me irritou mas o que ele entrega para o time é muito mais positivo do que qualquer tipo de apreensão ali que a gente pode ter sobre as atitudes do Coelho sabe então o Atlético abriu para cá cedo e continuou em cima continuou com a bola continuou confortável sendo o dono do jogo ser o dono da partida em um campeonato brasileiro tão equilibrado não é algo tão fácil mas ser o dono da partida em um campeonato tão equilibrado é algo necessário em alguns momentos e o Atlético conseguiu o jogo passava muito pelo Teranj a dupla de volantes fazia o Atlético recuperar rápido as bolas quando a bola chegava nos confrontos com a Zaga a Zaga também tinha um papel fundamental os laterais saiam bem com a bola dos dois lados partida de uma demonstração de maturidade maravilhosa do Kelvin subindo trabalhando bem com o Canob o Abner não precisa nem falar o jogador que constantemente era procurado pela equipe para qualificar essa bola essa chegada no ataque era um Atlético que se agrupava pelos lados para construir sabe e construia bem e foi no pé do Abner que começa o segundo gol o Abner acha o Teranj o Teranj dá um drible e recentemente a gente fez um vídeo falando o Teranj é um cachorro o Teranj é um cara que vê a bola e se diverte com a bola e hoje o Teranj entregou muito entretenimento o Teranj dá um drible maravilhoso no Wanderson cruza o gol de Canob que também vinha fazendo uma partida muito legal merecidíssimo um jogador que todas as cobranças que eu fiz aqui em relação ao que ele poderia entregar no último terço ele começa a demonstrar que eram cobranças justas sabe participa de gols participa de lances de perigo dá assistências para finalização trabalha bem em zonas mais congestionadas desde o jogo contra o Inter é um Canob que cresce na temporada no momento ideal é um Canob que cresce na temporada no momento certo e faz um belo gol um Atlético 2x0 a partir daí o jogo perde um pouquinho de força as linhas baixam um pouquinho o Atlético tenta tocar a bola o Atlético também se protegendo bem se defendendo bem todo mundo correndo cumprindo ali sua função Terence ficando mais à frente Pablo voltando e recompondo no lugar do Terence Pablo também foi um jogador muito importante para segurar essa bola fazer com que essa bola ficasse no campo de ataque do Atlético é um jogador que não vive seu melhor momento individual como já viveu em outros momentos desse primeiro turno mas em nenhum momento deixe de ser útil em nenhum momento deixe de ser importante e o Atlético mesmo baixando o ritmo na individualidade no encanto e é isso que o Terence entrega para o time para a equipe para o torcedor para o clube encanto faz um golaço absurdo e o 3x0 é mais do que justo porque o Atlético era dominante era um desafio muito grande que em vários momentos a gente duvidou que o Atlético poderia ser essa equipe dominante mas contra o Atlético o Enense ela foi e o 3x0 poderia ser maior porque o Atlético continuou criando chances com o Terence com o Carnovi com o Romulo a gente poderia estar falando de um placar de 5 a gente poderia estar falando de um placar de 6 porque o Atlético produziu para isso mas como a gente sabe não é uma boa vitória que vai apagar os problemas do campeonato brasileiro e o Atlético foi começando a sentir um pouquinho o peso do jogo o Atlético o Enense botando jogadores mais rápidos e logo depois da entrada do Fernandinho é até curioso de imediato o Fernandinho entra em campo a arena explode toda aquela movimentação ah é Fernandinho ou o Fernandinho voltou o Atlético o Enense faz mais um gol o Filipão começa a mexer na equipe Romulo Vitor Roque Pedrinho o próprio Fernandinho os 3 da frente não conseguem segurar a bola começa a perder duelos lá o Atlético o Enense desce começa a crescer no jogo o próprio Fernandinho dá menos combate que o Eric comete alguns deslizes ali sem a bola com a bola encantador tirando o jogo da pressão fazendo lançamentos facilitando jogadas fazendo uma transição mais qualificada sabe até que Terence pede pra sair entra Léo Cittadini e Léo Cittadini num ato final acha uma bola que o Fernandinho lança em ponto futuro e bota pra dentro do gol grande atuação atuação que o Atlético jogou muito enquanto dava enquanto tinha físico enquanto tinha condição de correr e fez um grande jogo por causa disso que fez o primeiro gol e não parou de tentar fez o segundo gol e não parou de tentar eu acho que é um recado pro elenco como um todo esse time ele pode dominar partidas esse time ele pode ser mais potente do que vem sendo digamos assim sabe é jogos por exemplo sei lá pensar em vitórias como foi contra deixa lembrar um jogo aqui que o Atlético ganhou dentro da baixada jogos como foi será que contra o Havaí eles poderiam ser como esses e jogos como Curitiba jogos como Juventude jogos como Cuiabá eles também podem ser como esse o Atlético tem o segundo turno todo pela frente pra se manter na briga como um dos principais times do campeonato brasileiro não vai ser fácil vai ter um calendário apertadíssimo esse começo de retorno vai ser foda mas o Atlético tem toda a condição agora vamos pro top 5 vamos pro top 5 porque vocês sempre me cobram né quem vai ser o top 5 quem vai ser o top 5 deixa aqui embaixo o top 5 de vocês o meu vai ser deixa eu pensar aqui rápido não tenho confesso que eu não tenho nada anotado confesso que eu não tenho nada anotado mas eu vou tentar ser preciso aqui no top 5 número 5 eu vou dar pro Kelvin acho que a partida pelo lado direito do Atlético foi muito interessante acho que criou muitas situações sabe acho que foi muito importante ali poderia dar pro Cittadini poderia dar pro Eric o Abner também fez um bom jogo mas vou colocar o Kelvin que eu confesso que é uma das grandes queimadas de língua que eu já tive no futebol já dava baixo pro lateral vem jogando muito bem e o número 4 eu vou dar pro Canobio Canobio ofereceu tudo aquilo que ele vinha oferecendo de marcação de pressão de pulmão de recomposição mas um cara que deu assistência pra finalização um cara que finalizou um cara que fez gol um cara que foi mais presente no ataque do Atlético é isso que eu quero do Canobio eu sei que eu não vou me contentar com pouco pelo Canobio porque é um jogador de seleção porque é um jogador muito acima da média e a gente precisa tratar o Canobio como esse jogador muito acima da média número 3 Coedio fez um jogaço também participa do gol maravilhoso que o Terence faz faz o faz um gol faz o primeiro gol que eu acho que facilita muito o caminho que o Atlético tem ao longo do jogo e coroa uma fase bem legal que o Coedio tá vivendo não joga contra o Botafogo tá suspenso que volte com tudo no jogo contra o Flamengo no Maracanã número 2 Davi Terence participou de todos os gols fez um gol absurdo é um cachorro gosta muito da bola Davi Terence entrega entretenimento e eu primeiro pelo bem que ele fez pra cada atleticano nessa noite Fernando Fernandinho foi o craque do jogo obrigado Fernandinho por ter aceitado voltar tenho certeza que você não vai se arrepender foi